Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma misturinha de cores. A cor de hoje vai ser o camuça. Olha aqui, gente, eu já trouxe uma aqui já prontinha. Como eu já falei nos vídeos anteriores, eu sempre faço o teste antes de trazer pra vocês, pra mim ver se realmente vai funcionar. Então, se você quer testar, faz o teste e deixa aqui nos comentários o que você acha, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como ela vai ficar idêntica. Olha aí, gente, essa aqui é a original da Akilex, tá, gente? Essa aqui é a minha misturinha. Então, eu vou mostrar pra vocês quais as cores que a gente vai misturar pra ficar essa tonalidade aqui, gente. Ela não vai ficar do mesmo jeito, mas ela vai ficar idêntica. Dá pra você trabalhar perfeitamente com essa cor, com essa mistura, no lugar do camuça, na falta do camuça. Olha aí como ela ficou idêntica, tá? Então, hoje, a corzinha que a gente vai estar fazendo é o camuça, tá? Pra fazer o camuça, eu vou usar marfim, o mostarda e o jatobá. Se você não tem o jatobá, eu vou estar ensinando depois aí pra você como você vai fazer o jatobá. Então, deixa nos comentários o que você está achando na nossa série Misturando Cores. Então, vamos lá? Vou pegar aqui um pratinho pra gente estar fazendo a nossa misturinha. Aqui estão as três cores que a gente vai utilizar. Jatobá. Vou colocar duas pinceladas do jatobá. Você pode pegar uma medida, tá? Pra você fazer a sua mistura. Duas. A gente vai colocar duas pinceladas do jatobá. Vou limpar o pincel, tá? Pra gente colocar o marfim. Três pinceladas do marfim. São três, tá, pessoal? Bem gordas. Ó, uma, duas e três. São três pinceladas bem gordas do marfim. Então, sempre eu enxugo o pincel pra gente estar colocando dentro da outra tinta. Agora, mostarda. Uma pincelada do mostarda. Só uma, tá? E aqui vamos misturar. Essa cor, gente, ela não vai ficar igualzinha ao camussa original. Mas ela vai ficar bem próximo do camussa. Então, essa cor foi a pedido de uma pessoa lá do Facebook. Gente, eu não lembro o nome, tá? Porque eu não escrevi. Eu sempre gosto de escrever na minha agenda pra eu não esquecer. Mas um grande abraço pra essa pessoa que pediu pra eu estar fazendo a cor camussa. Então, olha aí, gente, como ficou. Mistura bem, tá? Então, essa cor, quando ela passar alguns minutos, depois de pronta, ela vai escurecer mais. Se você ver que ela está um pouquinho clara, coloca um pouquinho do jatobá. Se você ver que ela está muito escura, coloca mais um pouquinho do marfim. Mas essa medida aqui é a certa. O pincel aqui é o número 6 da Condo, tá? E olha aqui a nossa cor, como ela ficou muito idêntica, tá? Vou colocar um pouquinho aqui. Olha aqui, gente, ó. Ela ficou idêntica à cor original. Ela pode ficar um pouquinho mais clara, mas é assim mesmo, tá, gente? Com o passar do tempo, ela vai escurecendo. Depois, se você fizer no vidro grande, não vai nem perceber a original pra sua mistura. Se você ainda não é inscrito no nosso cantinho, fica o convite pra você se inscrever. E ativa o sininho de notificação pra você receber notificações de vídeos novos aqui do canal. Então, fique com Deus. Beijo pra todos e tchau, tchau. Tchau.